Fala ai seus otakus pervertidos, tudo bem com vocês? Bom eu espero que sim, pois no vídeo de hoje irei apresentar 5 animes de romances gostosos que você pode se deliciar enquanto você assistir no banheiro kkk. E se você não faz parte da família otakus pervertidos, já se inscreva no canal. E quem já for um otaku pervertido de qualidade já deixa aquele like gostoso no começo do vídeo. Hoje nossa introdução vai ser curta mesmo, pois estou correndo para assistir mais animes para trazer para vocês. Então vamos começar. O nosso primeiro anime segue a história de um protagonista normal que acaba sendo transferido para um dormitório. Só que nesse dormitório só tem alunos problemáticos. E tudo isso só porque o nosso protagonista pegou um gato na rua. Só que ele era muito apegado a esse gato. Ele queria muito sair desse dormitório e voltar para sua vida normal e andar com pessoas normais. Até que um dia uma menininha muito fofa, mas muito fofa mesmo, ela é tão fofa que eu queria. Muito apertar e fazer aquelas coisas pervertidas né kkk. Enfim ele acaba ficando encarregado de cuidar dessa menininha e na primeira vez que ele vai acordar ela, ele vê ela pilada. Nesse momento cuidado para não ficar de barraca armada kkk. A menina aparenta ser muito burra e não fica pensando em coisas safadas que nem o nosso protagonista. E o protagonista vai ter que acordar ela todo dia e arrumar ela para ir à escola. E quando eu falo que ele terá que arrumar ela quero dizer que ele terá que colocar a calcinha nela e o sutiã nela e colocar todas as roupas que ela precisa usar e por fim arrumar o cabelo dela. E com o tempo o protagonista vai ter que ajudar ela a fazer mangás, pois ela é uma desenhista muita foda. Enfim esse anime é bastante engraçado e tem muitas cenas de romances que vale a pena assistir. O nosso segundo anime vai seguir a história de um protagonista que teve seu coração partido por uma menina que faltou no encontro que eles tinham marcado na véspera do natal. Se eu fosse esse protagonista eu não ficaria tão triste pois eu iria ficar vendo filmes e séries em casa comendo muitos potes de sorvete e usando um certo aplicativo ai Netflix paga nós kkk mas voltando. Depois disso o nosso protagonista virou um cara desconfiado e não acredita mais no amor até que um dia aparecesse uma menina muito linda e gostosa que fica praticamente em cima dele. Ela tá bem elogiou os olhos dele e disse que ele era muito gentil e eles viram amigos até que um dia ela faz ele confessar para ela e depois ela refusa. Bom este anime é bastante fudinha e contém algumas cenas eschi e a irmã do protagonista é apaixonada por ele. Bom como eu estou no início do anime não posso falar muito mas recomendo muito vocês assistirem. O nosso terceiro anime conta a história de um protagonista delinquente que mata praticamente todas as aulas e quando ele vai a uma aula ele sempre tem algum jeito de sair mais cedo. Até que um dia em um passo em falso ele acaba tropeçando em um degrau da escada e acaba caindo em cima de uma loirinha gostosa. E essa menina é considerada a mais inteligente do colégio e os dois acabam desmaiando. Quando o protagonista acorda ele percebe que esta tem um corpo feminino. Para ser mais específico ele acabou trocando de corpo com a menina mais inteligente do colégio. O protagonista vai até a menina que esta com seu corpo aí eles ficam tentando cair para ver se cada um volta para o seu corpo. Eles descobrem que isso não funciona aí a menina diz que antes dele cair eles acabaram se beijando e quando eles se beijaram eles acabam voltando para seus corpos. Bom nesse anime existe 7 bruxas com poderes diferentes e esses poderes são ativados com apenas um beijo. E o protagonista acaba ficando um clube que é focado em achar essas bruxas. Esse anime é bastante engraçado e rola umas cenas exhi e que realmente vale a pena assistir. O nosso quarto anime segue a história de um garoto que não gosta de gastar energia sem necessidade. E o lema desse protagonista é não fazer nada que ele não precise e fazer o que ele precise rápido. Resumindo o protagonista não gosta de entrar em clubes e não gosta de ficar próximo as pessoas até que um dia ele recebe uma carta da sua irmã amiga ou sei lá. Quem seja essa filha da puta pedia para que o protagonista entrasse em um clube cujo nome eu taquei o foda-se e não lembro o nome. Quando o protagonista entra nesse clube ou sei lá o que seja esse caralho ele se encontra com uma menina que o fará gastar bastante energia e fazer várias coisas inúteis. E logo no primeiro episódio o nosso protagonista é praticamente forçado a solucionar alguns problemas. Mas que não tem a necessidade de serem solucionados tudo porque a porra da menina é muito bonita daí o protagonista não deve negar nada. Esse protagonista é a porra de um escravoceta. Enfim esse anime é bastante divertido e vocês devem assistir. O nosso quinto e último anime já começa com o nosso protagonista sendo raptado por quatro homens gays. Eu só pensei puta que pariu kkk. Quando capturaram o protagonista eu não acreditei no que estava vendo. Bom esses caras levaram o nosso protagonista para um colégio de alta classe onde só estuda meninas ricas e que nunca viram o mundo de fora. E elas chamam o nosso protagonista de plebeu. E o principal motivo de ele ter sido capturado foi para que as meninas pudessem estudar ele. Já que as meninas nunca tiveram contato com nenhum homem e nunca saíram da escola. Então elas precisam aprender de como é um pouco o mundo do lado de fora da escola. Para que elas possam viver como pessoas comuns. E vale lembrar que o protagonista vai ter uma empregada para ele e elas pensam que o protagonista é um admirador de músculos masculinos. Tudo isso porque a melhor amiga do protagonista deu uma informação errada para a menina que estava investigando o protagonista. E o protagonista vai ter mais de 100 meninas só para ele uma empregada que faz tudo o que ele mandar. E nesse anime vai ter um romance um tanto especial que você só irá descobrir se assistir. Esse anime vale lembrar que se o protagonista fala que ele na verdade que ele gosta de mulheres. E que não admira músculos masculinos ele tem a sua genital cortada. Ou seja ele vira um despintado kkk. Enfim assiste aí. Se você gostou deste vídeo comente aqui embaixo quais animes eu deva trazer para o canal. Compartilhe este vídeo para seus amiguinhos. Deixe o like e se inscreva no canal de ao e até o próximo vídeo.